o que nós estamos vivendo aqui hoje já é a ponta daquilo que já está por vir já já está lançado nosso futuro já está lançado já está lançado o motivo da nossa guerra é justamente isso quando se fala guerra é guerra não é guerra política é guerra contra o mal contra tudo isso que está acontecendo olha o tratamento que nós estamos tendo aqui é uma pessoa já morreu já tivemos quatro mortes três mulheres e um homem agora de madrugada pessoas dormindo relento não tivemos comida não praticamente dentro do campo de concentração estou te falando isso não é para poder fazer drama nem nada é só para você entender o tamanho da guerra que nós já começamos nós já começamos nós não somos bandidos nós não somos terroristas nós não somos criminosos nós entramos pacificamente já está provado por vários vídeos que quem quem fez a quebradeira foram pagos pela esquerda essa esquerda maldita essa esquerda podre e agora a gente está sendo é literalmente a gente vai pagar e detalhe todas essas pessoas que estão aqui ó e os homens vai para o presídio chamado coréia como terrorista como terrorista então gente não pela hoje deus não entenda que é drama entenda o tamanho da causa entenda o que eu